E o motorista de 43 anos, inabilitado e embriagado, foi preso, conduzido, preso e conduzido à delegacia da polícia. Vocês viram por quê? Porque ele estava conduzindo um veículo. Tem algum problema aí? Conduzir veículo? Não. Mas embriagado, sim. Inclusive, a informação é que ele bateu em uma árvore na manhã desta quarta-feira, no bairro Dom Bosco. Após ser acionado, a polícia militar foi até a rua Maracanã e lá no endereço estava o veículo Ford Ka batido contra a árvore. Segundo a polícia militar, o motorista, que trabalha como mototaxista, apresentava sintomas de embriaguez, alho tetílico, sonolência, falha de conexa, olhinho vermelho, enfim, estava ruim. Até a roupa estava desalinhada. É uma nova característica. Tem que tomar cuidado. Eu estou desalinhado, por favor? Estou alinhado. Muito obrigado. Porque roupa desalinhada também é característica agora de bebunço. De acordo com a APM, durante a verificação dos documentos, ficou constatado que o homem não possui carteira nacional de habilitação, mais conhecido como CNH, e a documentação do veículo estava em dia. Estava em dia. Bom, melhor, né? O motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro. Bonito isso, né? Falei, por favor, por obsequio, o senhor poderia soprar aqui o nosso teste do etilômetro? Ele falou, não quero, não vou agradecer, né? Vocês são muito gentis, mas eu não quero nesse momento. E aí, o condutor do veículo disse que trafegava pela rua Maracanã quando teve um apagão. Já está tendo apagão, porque já estamos passando um racionamento aí. Ele teve um apagão de que jeito? Ele teve um apagão e bateu na árvore. O condutor foi preso. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia da Polícia Civil por embriaguez ao volante, viu? Ah, não quis realizar o teste do etilômetro? Pior, vai ter que comparecer na delegacia. E como aconteceu aí nessa história.